Comado, o que que tá acontecendo, menina? Você tá vendo as notícias por aí? É Xuxa falando da Marlene, é Marlene falando da Xuxa e as duas não estão se entendendo e a Xuxa indo de tudo quanto é lugar só pra falar que a Marlene foi isso, que a Marlene foi aquilo, que a Marlene fez aquilo, que a Marlene deixou de fazer aquilo, que a Marlene não fez aquilo, que a Marlene desenhou dela, que a Marlene fez de um tudo. Pode isso, comado, pode, porque a Xuxa tá falando, a Xuxa é a rainha dos baixinhos que hoje tem mais de 50 anos, que sou eu, menina. Sou apaixonada pela Xuxa, por isso que eu resolvi vir aqui falar. E discordar com algumas frases dela ou a gente debater do assunto, menina. Eu... O que que você falou, comado? Que não vai prestar atenção na conversa, porque tá cansado de ouvir esses assuntos? Não, comado, é legal a gente conversar, porque o assunto de hoje é sobre valorizar as pessoas, se vale a pena ou não valorizar. E quando a pessoa realmente é tóxica, a gente tira da vida da gente. E também tem coisas que são marketing. Entendeu? Não entendeu? Fega a mim, curte esse vídeo. Meu nome é Joana Maria. Eu moro aqui na Islândia, tenho um vídeo de segunda a segunda e faço tudo com amor e carinho pra você. E o vídeo de hoje é cultural? É cultural, sim. Comado, a Xuxa marcou minha geração. Vai levar alguma coisa pra sua vida? Vai, sim, porque aqui você não entra nesse canal sem tirar algo, não, comado. Não entra, não. Você entra aqui, você vai tirar coisas boas. Certo? Então me dá meu coraçãozinho, que eu tô aqui te esperando. Vamos lá, comado. É o seguinte, você tem vistas... Eu vi, tá? Você viu? Eu vi várias reportagens da Xuxa. Não consegui ver do Fantástico todo, vi algumas coisinhas, mas essa da internet, assim, dos podcasts, tudo que ela não tá falando por aí, inclusive alguns tapes da Ana Maria Braca hoje, eu vi, tô remoendo, tô pensando nas coisas que ela tá falando. Mas antes de eu chegar nessa assunto da Xuxa, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar da Marlene Matos? Por exemplo, nós estamos falando dos anos 80, 90, onde que as pessoas não tinham muito discernimento das coisas. As pessoas falavam coisas pra você que machucava, e que muitas dessas coisas a gente leva pro resto da vida. Eu, comadre, eu passei uns perrengues, hoje em dia é bule, mas eu passei umas dificuldades na minha época, principalmente nos anos 80, 90, que era difícil, antes que não tinha regra, nem era, nem bela, todo mundo humilhava, todo mundo, que, olha, pra eu ainda me livrar de certas dores, é muito difícil. Mas vamos falar do profissional da época. Porque, no caso, a Marlene, ela tinha um grande diamante nas mãos. E esse diamante, ela queria fazer com aquele diamante aquilo que ela quisesse, aquilo que ela achasse que seria bom. Até então, a Xuxa mesmo falou que ela sempre deixou com que ela dominasse tudo pra ela. Ela não conseguia entender que aquela situação que ela vivia era abusiva, ou que machucava ela. Ela só queria simplesmente trabalhar, ser ela, e ela começou a deixar várias coisas. Inclusive, uma coisa que me chamou muito a atenção no podcast que ela deu lá na Giovana e o Banque, que foi o seguinte, comadre, ela disse que a Marlene chegou pra ela e falou assim, depois você assiste lá e bota aqui me confirmar, tá? Falou pra ela o seguinte, Xuxa, sabe o Ayrton Senna? Ou você decide, ou ele, ou eu. A Marlene, mas o Ayrton não vai dar certo nesse relacionamento aqui a três, não. Tá fora. Não tô falando que a Xuxa teve nada com ela, que a Xuxa deixou bem claro. Nunca teve nada com ela. Isso, né? Eu tô falando disso, não. Tô falando do profissional, certo? Porque é bom a gente deixar as coisas bem explicadinhas, porque senão vai ficar falando coisas que eu não falei, né? Principalmente que na época, nos anos 90, 80, até há pouco tempo, antes da Xuxa falar mesmo, que agora a Xuxa abre. Estamos no verão. Se tiver vazando o microfone, que é o vento que está no verão, que entra com tudo. Eu esqueci de fechar a janela, vai dar nisso, mas eu não vou deixar você perder o fome. Então, até há pouco tempo, falavam-se muito da Xuxa, falando que a Xuxa tinha casa com a Marlene, todos os assuntos assim. Inclusive, até eu pensava, será que é verdade mesmo? Mas depois, quando ela definitivamente brigou e quando a Xuxa realmente começou a falar, isso foi muito importante. E hoje, a Xuxa, o que mais ela faz é falar com a Marlene. Ela fala mesmo. Isso me incomoda, não gosto disso, isso me irrita, não dá certo. Quanto mais anos passa, ela vai falando isso. Eu não quero mais o Jachuquinha, eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou, com as minhas alguinhas. Tudo isso ela tá falando. E mais, ela tá contando detalhes do relacionamento dela, que foi com a Marlene. Hoje em dia, principalmente, pra pegar nesse hypezinho agora, que é esse documentário, que tem que bombar. Então, quanto mais ela fala, quanto mais dá entrevista, mais visualização vai ter esse documentário. Porque eu tô aqui, ó, me coçando pra poder assistir. Porque eu quero ver o encontro dela com a Marlene. Eu quero saber que emoção que foi, que reação que passou, e o que a Marlene mesmo falou. Porque, pelo que eu entendi, a Marlene, até hoje, ela não consegue entender que fez algum mal pra Xuxa. E o que a Marlene entende, pelo que eu entendi, é que ela criou uma grande rainha. Agora, vamos tomar a... A dar a mão pra palmatória, pra Marlene dar um tapinha aqui. Não pode dar. Pra Marlene me dar, assim, uma chacóra malhadinha. Pode. A Marlene fez a Xuxa, hein, comadre? A Xuxa, tudo bem e tal, mas a Marlene fez a Xuxa. A gente não pode tirar esse mérito da Marlene, não, tá? A Marlene, ela dirigiu a Xuxa, ela lapidou a Xuxa, a Xuxa se tornou. O que ela quer é quem teve essa fundação, assim, de responsabilidade no caráter profissional. Eu acredito que vem muito da Marlene. Eu acredito, tá? Por uma outra coisa, a Xuxa também falou que a Marlene, quando elas realmente se despediram, a Marlene chegou pra Xuxa e falou assim, ah, uma igual a você, eu acho em qualquer esquina. Desenhou a Xuxa. E a Xuxa falou, não, vou provar que eu sou mais eu. E foi a luta e fez por onde merecer. E manteve o nome dela, mantenho o nome dela, porque hoje o nome Xuxa Menegel é um dos nomes mais citados no dia a dia. Tá todo mundo falando da Xuxa. E eu acho interessante a gente falar, porque lembra, a nossa rainha, ela continua reinando nos dias de hoje. E o que mais me incomoda dessa exposição toda é tentar colocar muita energia negativa na Marlene. Eu com as minhas dores, não dá pra comparar quem tá aí com as suas dores, deixa eu me desabafar com você, pelo menos, pelo menos as duas aqui a gente tem que desabafar. Eu, pelo menos com você aqui, eu posso desabafar. Tem dores do meu passado que estão lá e talvez estão aqui comigo, que não adianta eu ficar mexendo aqui, que eu não vou resolver essas dores. Não adianta. O máximo que eu tenho que fazer é tentar viver, tentar me entender no meu dia a dia, nos dias de hoje. É o agora. Porque se eu não viver nesse agora, vai ser complicado. Por isso que eu acredito que eles podiam pegar um pouquinho mais leve com a Marlene. Então você gosta da Marlene e acha que a Xuxa tá errada? Não tô falando isso, tô falando que pode pegar mais leve. Porque é muita coisa que tá indo pra Marlene negativa. E eu não vi ninguém ainda dando o método. Poxa, Marlene era uma... era uma grande diretora. Poxa, ela tinha uma responsabilidade de dirigir um monte de adolescente, tanto meninos como meninas. Ela tinha responsabilidade com uma gravadora, com tudo ela tinha. Eu não tô vendo as pessoas dar um pontinho sequer pra Marlene. Eu não tô vendo... Isso tá me incomodando. Eu acho que a Marlene merece, sim, alguns troféuzinhos. Você acha que não, comadre? Você acha que ela perece só ser crucificada, ser chinqualhada toda, senão... Ai, pronto, falei. Eu pronto, falei. Eu precisava desabafar com você. Eu precisava desfalar isso com você pra que a gente possa chegar a um acordo. Porque se a gente ficar só criticando a Marlene e favorecendo a Xuxa, não é uma boa coisa. Porque as duas fizeram história da televisão brasileira, fizeram a história da criançada, marcou a minha geração. E eu não acho bacana, gente, agora criar haters, nem pra Xuxa e nem pra Marlene. Eu acho que... Deve expor, sim, fala tudo que tem que falar, explica tudo direitinho, põe na mesa e para que esse assunto fica todo mundo agora ficar lá atirando as pedras na Marlene. Porque eu não acho legal ficar jogando hater pra ela, não. Porque ela fez parte da história da Xuxa. Não existe Xuxa Meneghel sem a Marlene. Não existe a rainha da Xuxa sem a Marlene. Não existe a bota da Xuxa, não existe o disco da Xuxa sem a Marlene. Tá por trás. Mas, Joana, você viu que a Xuxa falou que a Marlene foi cruel. Cruel, 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 cruel. Agora, eu tô... Eu tô me coçando pra ler seu comentário, comadre. Eu postando esse vídeo correndo pra ler seu comentário que eu preciso saber o que que você acha dessa história. Eu, no meu caso, sou filha da rainha. Amo a Xuxa. Mas, eu acho que a Marlene tem alguns pontozinhos aqui de simpatem. Eu acho que a gente não pode atacar muito a Marlene, não. A gente tem que tentar entender essa história toda. Aí a gente vai entender melhor quando existe o documentário, né? E esse fundo musical aqui que tá uma coisa, né, comadre. Do resto é isso. Menina, vídeo todos os dias. Eu falei, eu precisava te falar que eu acho que a Marlene tá apanhando muito. Vamos bater menos. Será que ela merece apanhar tanto assim? Não sei. Vou ler você, comentário. Beijo, comadre. Te vejo amanhã, tá? Vídeo todos os dias. E esses dias eu tô fazendo vídeo descomplicado porque eu tô preparando um programa lindo pra rede de TV de televisão porque agora eu sou apresentadora. Foi. Tchau, comadre. Até amanhã. Tchau. Tchau.